Ó meu Senhor, aos teus pés estou, preciso tanto te confessar És meu consolador, então mais uma vez, vem me escutar Diga a ele, tu sabes o desejo que há em mim Que é te servir na alegria ou na dor E mesmo se o dinheiro me faltar e a figueira não brotar Confiarei somente em ti Escuta-me, consola-me Conheces tudo, tudo que há dentro de um coração Reveste-me e enche-me Dá-me mais graça, poder e unção Se não for pra te adorar, pra que nascer? Se não for pra te servir, pra que viver? Se o meu fôlego de vida é o Senhor Eu só quero viver pra teu louvor Se não for pra te adorar, pra que nascer? Se não for pra te servir, pra que viver? Se o meu fôlego de vida é o Senhor Eu só quero viver pra teu louvor Ó meu Senhor Aos teus pés estou Preciso tanto te confessar És meu consolador Então mais uma vez Vem escutar Diga a Ele, Tu sabes Tu sabes o desejo que há em mim Que é te servir na alegria ou na dor Diga mais a Ele, e mesmo se o dinheiro me faltar E a figueira não brotar Te adorarei até o fim Escuta-me Consola-me Conheces tudo Absolutamente tudo que há dentro do meu coração Aproveite e peça a Ele Reveste-me Reveste-me Enche-me Mais graça Mais poder Mais um sal Se não for pra te adorar Pra que nascer Se não for pra te servir Pra que viver Pra que viver Se o meu fôlego Diga eu só quero viver Diga eu só quero viver Diga eu só quero viver Eu só quero viver Diga eu só quero viver Diga eu só quero viver Diga eu só quero viver